Hoje eu vou fazer o tratamento com o Liftera, que é um ultrassom microfocado, e ele vai agir tanto nas camadas mais internas, dando o efeito de lifting, então para levantar o rosto. Você não tem gordura localizada, mas se tivesse também ele faria esse trabalho de diminuir a gordura localizada, e vai fazer o efeito de lifting das camadas profundas. Depois a gente vem com as canetas mais superficiais, para melhorar a qualidade da pele, rugas finas, melhora do colágeno e da textura. Esse sistema novo do aparelho, ele dispara um raio único, então é bem confortável, e você consegue fazer com mais naturalidade os resultados, e não tem os efeitos colaterais que alguns aparelhos podem ter. Então esse é um aparelho muito seguro, vai te dar um efeito imediato de lifting na hora, e você vai sentir seu rosto já mais firme na hora. Mas o efeito mesmo vem com os meses, com a produção de colágeno, e com esse efeito lifting gradual. Esse é o convite do nosso projeto, o projeto Stars, porque nós somos stars. Gente, que chique, amei! Olha isso! Seu nome aqui é totalmente personalizado. Muito personalizado, né? Muito chique! Esse é o kit de preparação nosso, e vem com um presentinho. Amei, gente! Esse aqui é pra gente se preparar? Pra se preparar, tem um roupão, tem a toquinha. Tem até um doce pra depois! Tem um presentinho! Pois, amei, amei, amei! Esse é pra gente prender o cabelo. Ah, prende aqui tudo. Gente, esse roupão! Bom, já vou me arrumar, então. Na hora, você já percebe a melhora do lábio. Gente, eu não tô acreditando! Já dá um efeito cinderela, assim, imediato, né? E vai ficar assim? Vai! Agora ele vai diminuir um pouquinho, e depois ele volta com esse efeito, porque ele produz colágeno, que agora é o efeito cinderela, assim, que fica um tempinho aí. Eu confesso que superou as minhas expectativas. Eu já vim com uma expectativa grande, mas, olha, ao fazer o procedimento, primeiro que eu tava com medo, porque eu falei, ai, meu Deus, será que vai doer? E eu sou sensível. Olha, eu te confesso que eu nunca fiz nenhum procedimento que me desse esse resultado tão imediato. Pode até fazer assim pra uma festa, tal, porque não fica marca, não fica nada. Então dá um up no lábio e depois, com o tempo, ele vai melhorar o colágeno e fica uma coisa mais definitiva, né? Agora a gente vai fazer na área dos olhos. Tá. Então o que ele vai melhorar? Ele vai melhorar a qualidade da pele, então com o tempo a pele vai ficar mais rígida, vai diminuir as linhas finas e ele dá até uma abertura no olho. Ótimo. E agora a gente vai ver um efeito imediato, que é o efeito cinderela também, porque ele dá essa retração imediata e depois ele produz colágeno e fica uma melhora mais definitiva, com mais tempo de duração, né? Essa coisa de se cuidar, pra mim, ela é super importante, porque eu vejo como um todo, né? É uma coisa que vem, inclusive, de dentro pra fora, embora eu esteja cuidando do que tá do lado de fora. Mas reflete no que está lá dentro. Eu acho que tem muito a ver com autoestima. Eu tenho essa coisa, eu passo, inclusive, isso pra aquelas pessoas que estão perto de mim, que me rodeiam. O quanto eu acho importante a gente se cuidar pra gente tá bem consigo mesma. Eu acordo de manhã, eu me arrumo. Independente se eu vou pra algum lugar, se eu não vou, porque aquilo faz bem pra mim, né? Eu fico melhor dessa forma. Vou fazer o tratamento com o Futera. Ele vai emitir, nesses pontinhos, uma radiofrequência. Então, os aparelhos tradicionais, eles saem uma agulha. Esse não, esse, ó, pode passar a mão. Ele não fura. Ai, que bom! Então vai ser muito bom furar. Ai, que bom! Ele vai sair a radiofrequência em cada pontinho desse. E ele é muito bom pra complementar o tratamento que nós fizemos com o Futera, porque ele vai tratar essas linhas bem fininhas, porque ele pega mais nas superfícies. Então ele trata a textura da pele, rugas finas, as até cicatriz de acne, poros. Então ele tem esse tratamento mais da superfície da pele mesmo. Então a gente vai fazer aqui no pescoço pra tratar essas linhas finas. O doutor João é meu médico, né? E ele, eu brinco, que ele é um médico de verdade, como um todo. Eu confio muito nele, muito. E eu acho que é super importante essa relação de confiança. Quando o doutor João me apresenta alguma coisa ou me indica alguma coisa, fala, vamos fazer aquilo. Gente, eu imediatamente, eu sei que é o melhor. Eu confio muito nele. E além de confiar muito nele, ele me traz resultados maravilhosos, né? Não tem como não ficar apaixonada, porque ele me traz resultados maravilhosos. Ele conseguiu aí, ao longo desses anos que estamos juntos, cuidar de mim, tratar de mim e me manter natural, que é sempre assim, um ponto facultativo que eu não abro mão. Legenda Adriana Zanotto . .